Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal, muito obrigado gente, com a participação de vocês, o carinho de vocês, estou chegando ai quase 300 mil inscritos gente, gente hoje está chovendo, não deu para ir trabalhar, olha só como as plantas estão legais, bonitas, estão sorrindo gente, e é justamente hoje está chovendo, quero aproveitar de falar para vocês, para falar para vocês de umidade, umidade gente, é um problema que prejudica muita gente, muitas pessoas com parede, com umidade, e o canal Zé Maria Lima agora vai trazer muitos assuntos em umidade, porque a gente acabou de ganhar um produto ai, e a gente vai fazer aplicações em parede, nesse estado aqui, olha só, essa parede aqui gente, ela tem um jardim aqui atrás, ela tem grama aqui atrás, essa aqui é as plantinhas da minha esposa, ó, protei grama, gente, e como sabe gente, essa parede aqui não foi impermeabilizada por trás, e aqui gente, vocês veem ó, está completamente úmida, aqui no último bloco, está muito úmida, e esse produto eu vou usar aqui também, mas gente, eu acabei de chegar em viagem de Marabá, e lá em Marabá, eu fiz um vídeo com esse mesmo produto gente, e o que é que acontece, e ficou legal, vocês vão gostar da parede que eu fiz lá, e o meu sobrinho mandou um pedaço do vídeo, um vídeo para mim, de como está lá, após uma semana, duas semanas de feito, como é que está, bloqueou realmente a umidade, vamos assistir um vídeo ai, que vai ser legal, antes de começar o vídeo, eu quero agradecer gente, o canal Pulo do Gato, foi ele que indicou o meu canal Zé Maria Lima, para essa empresa, e essa empresa nos mandou esse produto, para a gente estar testando aqui, e nos meus testes, o produto foi maravilhoso, vamos lá para o vídeo, vamos lá, olha só gente, o desafio que eu tenho aqui, olha aqui essa parede, vamos testar esse produto, para ver se ele é legal mesmo, tá bom, olha só, nós vemos que essa parede aqui, olha, ela está bem úmida, para cá, olha, está um pouco mais enxuta, mas aqui tem um vazamento, no terreno de cima, olha, lá o ateu, nessa altura dessa, dessa viga, e aqui gente, nós temos aqui, um vazamento extremo, vamos ver, se o produto é bom ou não é gente, ok, agora primeiramente, eu vou lavar ali, olha, vou pegar ali, primeiramente, eu vou escolher aqui uma parte, não vou rebocar muito, só um quadradinho aqui no meio, certo, eu vou fazer isso aqui, vou pegar a água aqui, está até um pouco húmida aqui, vou tirar aqui um pouco dessa lama aqui, ó, primeiramente eu vou lavar a parede, olha, vou lavar bem aqui a parede, tá bom para ver o nosso teste, né, você vê o tanto, o tanto desse jeito que tem aqui, você vê como tinha sujado na parede, né, para vocês, vocês ver a situação dessa parede, olha aí, olha como é que ela estava ali, lavei, tudo isso é lodo, umidade, aqui, olha aí, 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 aguarda até o final vamos para massa gente aqui eu coloquei duas latas de areia e vou pôr uma lata de cimento aqui eu vou usar um quilo e trezentos do rebotec gente porque o rebotec ele pede quatro quilos para saque de cimento aqui eu coloquei aqui duas latas então eu calculei aqui essa aqui é a minha medida é o produto pede quatro quilos para cada saque de cimento eu vou pôr aqui um quilo e trezentos desse produto bom é só ler o roto da embalagem está explicando direitinho essa aqui é a minha medida que eu vou fazer porque eu achei que merece uma massa bem legal para onde eu vou fazer essa medida dá um quilo então eu calculei aqui um quilo e trezentos olha só a umidade continua ali aqui ó agora vamos jogar massa aí que eu vou pôr na faixa de dois centímetros de massa agora é esperar essa aqui olha só aqui eu apliquei de manhã cedo essa parte aqui tava caindo tava mole e eu deixei o sol muito quente eu cheguei aqui ó ó seco seco aí eu tive que molhar aqui ó ó só aí ó a água olha a água já não a água já não entra mais na coisa aqui ó ó só isso aqui vamos esperar secar agora enxugar qual é o resultado lembrando que essa parte todinho aqui, muita umidade dá pra ver aí muito lodo, tem até aqui aqueles caramujos tem até caramujos, de tanta água caramujos são alvois, não tem água aqui, muita água mesmo, pra cima do terreno tá sequinho beleza? Pois então meus amigos essa parede que eu tô mostrando pra vocês aí agora, ela foi rebocada com areia bem rústica por isso que o reboco ficou bem lisinho e aí nem precisa porque aí depois vai ser aterrado, tá bom? agora vocês vão ver a parede aonde eu fiz após uns 10 dias de feita vamos ver, teve a secagem e eu vou mostrar pra vocês, eu não estou mais lá no Pará por isso foi feito um vídeo meu sobrinho mostrando ela sem nenhuma narração olha só meus amigos aqueles que tá vendo meu canal que não conhece o canal Robson do Zé que é outro canal que eu criei pra falar sobre cozinha sobre comida tem 41 vídeos inclusive tem um vídeo agora que eu fiz de um fogão gente um fogão de uma chapa de ferro e uma roda de carro a minha mãe amou inclusive ela falou pra mim que gostou mais do fogãozinho de ferro do que da própria churrasqueira onde o fogãozinho de ferro eu levei duas horas pra fazer a churrasqueira eu gastei uns 4, 5 dias mas ficou ela gostou porque ficou fantástico se vocês querem ver vai lá no canal Robson do Zé canal gente eu vou deixar eu vou deixar o link aí na descrição ou então no primeiro comentário do vídeo vai lá que eu vou deixar no primeiro comentário eu vou deixar pra vocês o link desse fogãozinho a lenha no Robson do Zé tá bom então ficamos por aqui um forte abraço que Deus possa abençoar a todos que estão no meu canal fui tchau tchau um abraço um abraço àqueles que também estão mandando produtos pra mim um forte abraço tchau tchau fui minha gente acompanha o canal Robson do Zé também tchau tchau seja membro dos dois canais tchau 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 tchau